Hoje o sino não vai tocar, a porta da igreja não vai abrir, ninguém vai pegar o buquê. Hoje não tem bolo, não tem abraço, nem caminho de flores, mas logo, logo isso passa. Fique em casa, aproveite para sonhar. Em breve voltaremos a viver momentos incríveis, lindas histórias de amor.